Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a pochila na página 164. Hoje iremos trabalhar o módulo 4, Feudalismo, uma marca da Idade Média. Então vamos conhecer um pouquinho melhor sobre o contexto europeu durante a Idade Média. Antes eu peço que observem a imagem ao lado. Aqui temos um moinho. Era muito comum ver as pessoas trabalhando próximas ao moinho nos chamados feudos. Nós vamos aprender um pouquinho melhor sobre isso ao longo da aula. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a localização do que estamos estudando hoje. Então vamos nos localizar, certo? Nós vamos falar sobre o continente europeu. Eu vou circular de vermelho aqui o território, então, do continente europeu. A gente vai falar, então, sobre principalmente territórios que vão ser correspondentes ao Império Carolíngio, que nós já vimos em aulas anteriores. Então vamos observar uma sequência de mapas aqui. No primeiro nós temos a Europa do Império Romano. Percebam que o Império Romano ia muito além da Europa. Tinha territórios na África, no Oriente Médio. Mas esse reino, após as invasões dos povos germânicos, eles vão originar novos reinos. Vários reinos germânicos vão se formar na Europa. Aí já entra no contexto do mapa 2. Dentre esses reinos, eu vou destacar para vocês o Reino dos Francos. Observem no mapinha aqui. Esse é o Reino dos Francos. O Reino dos Francos, então, foi responsável por tentar reviver o antigo Império Romano. O rei Carlos Magno, em seu reinado, liderou a conquista dos reinos germânicos vizinhos e formou o chamado Império Carolíngio. Assunto que nós vimos nas aulas passadas. Certo? Percebam que o título aqui, desse slide, é um sistema em lenta formação. Então, para chegar no que a gente vai conhecer como feudalismo, a gente parte, então, dessa dominação dos povos germânicos, um destaque dos povos francos, do Reino dos Francos, e vamos ver o desdobramento nos próximos mapas. Neste outro mapa, vocês podem ver aqui a Europa sob o Império Carolíngio, século IX, então. Então, os francos acabaram conquistando outros territórios ao redor do Reino dos Francos. Ampliaram esse território. Ok? Para ajudar, então, o Carlos Magno na administração desse reino, que passou a ser maior, Carlos Magno distribuiu terras a nobres. Esses nobres vão ganhar os títulos de condes, marqueses, duques, tá? Estes nobres deviam fidelidade e cumpriam determinações do rei Carlos Magno. Ok? Após a morte de Carlos Magno, o reino foi dividido entre seus netos, formando três reinos. Como vimos anteriormente, esses sucessores não conseguiram manter o poder forte e centralizado. Percebam aqui no mapinha, nós temos o reino da França Ocidental, que ficou com o neto Carlos, o Calvo. O reino de Lotário, né? Que seria a França Central. E a França Oriental ficou com Luís Germânico. Então, três reinos. Eles não tiveram a mesma habilidade para lidar com os nobres que o seu avô tinha. Então, nesse contexto, os condes, duques e marqueses foram, aos poucos, se tornando mais independentes nessas grandes extensões de terra que eles haviam recebido. Vale apontar que, além do que acontecia no Império Carolíngio, nos séculos VIII e IX, a Europa enfrentava novas ondas de invasões de povos que vinham de fora da Europa cristã. Então, além de extremamente ruralizada, a Europa estava cercada por todos os lados, ficando cada vez mais isolada de outras regiões. A dificuldade, então, vai ser constante. A dificuldade de comércio e contato. Isso fez com que as populações se tornassem autossuficientes. passaram a consumir o que produziam. Poucos produtos eram comprados pelo comércio. Com sal, vinho, mel. Percebam aqui no mapinha ao lado. Nós temos três principais povos que foram responsáveis por invasões no século VIII e IX. Os árabes, que por pouco não adentraram a Europa, graças aos francos, então, eles foram barrados aqui. Os magiares e os vikings. Esses povos, então, começaram uma nova onda de invasões na Europa. Então, as pessoas ficaram cada vez mais reclusas, dependendo da proteção desses nobres, nas suas áreas de influência, nas suas muralhas. Ok? Percebam que no século XII, então, temos a Europa dividida em diferentes reinos, e estes reinos eram divididos em outras porções de terra. Então, várias porções, várias divisões de terra dentro de um reino. Ok? Muitos nobres que tinham grandes extensões de terra, subdividiram suas terras em feudos. O que é um feudo? O feudo são as grandes porções de terra que estes nobres cediam a outros nobres. Então, não confundam. Ok? Então, eram terras de nobres que eram doadas para outros nobres, para que, assim, eles pudessem manter um melhor controle sobre seus territórios. Ok? Essa terra era recebida em troca de fidelidade e apoio militar. Ok? Então, estes nobres que recebiam faziam a sua lei no seu território. Só que, se fosse necessário, essa pessoa que cedeu a terra para ela iria convocar esse nobre para ajudar militarmente com os seus exércitos. Ok? Lembrando que as guerras eram muito frequentes nesse período. Então, esses nobres, donos dos feudos, eram os senhores feudais, que a gente conhece. Cada feudo, então, tinha suas próprias leis, moedas, formas de aplicar a justiça. Certo? Nesse período, embora os reis existissem e eram reconhecidos como tal, eles tinham pouco poder para interferir nas decisões dos nobres. Os nobres, então, eram os senhores de seus feudos. Esses senhores feudais faziam as leis e as regras todas a serem cumpridas no seu território. Ok? O feudo tinha, então, uma forma de organização de espaços. Tá? Então, essa grande porção de terra era dividida em diferentes pedaços, espaços. Tá? Vamos começar pelo manso servil, né? Observem na imagem. O manso servil era onde o camponês plantava, era o território onde o camponês poderia tirar seus tentos. Lembrando que uma parte do que era colhido era entregue ao senhor feudal. Ok? Os camponeses viviam nas aldeias, cabanas feitas de barro e palha, com chão de terra batida. Observem aqui, então, que algumas casas, né? Dos servos. Observem aqui também, mais acima, um moinho. Comentamos sobre o moinho no começo da aula. Então, no moinho era, então, moído, né? Os cereais que eram utilizados como alimentos. Trigo, cevada, centeio. Ok? Temos aqui também o manso comunal. E um bosque aqui, né? Os bosques ao redor. Esses territórios, então, eram territórios comunais. Então, podia ser frequentado por ambos os grupos, tanto por senhores quanto pelos servos. No entanto, era uma área reservada para caça exclusiva do senhor feudal. Os servos podiam coletar madeira, plantas, raízes, mas não podiam caçar nessa área que era de exclusividade do senhor feudal. Ok? Temos aqui, então, também, o manso senhorial. Que é o pedaço de terra onde eram plantadas, onde era produzida a alimentação dos senhores feudais. Então, tudo que era produzido exclusivamente para o senhor feudal era produzido ali, era cultivado pelos camponeses alguns dias da semana. Obviamente, eram terras mais férteis. As terras melhores eram do senhor. E a terra que era para plantio dos servos era de menor qualidade, menos fértil. Certo? Aqui acima temos o castelo. Vocês que já assistiram filmes desse período, é muito comum o castelo. No castelo era onde viviam os nobres. Certo? Eram construções grandes e seguras. Durante as guerras e invasões, os habitantes do feudo, que não iam para a batalha, eram protegidos dessa muralha. Ok? Então, era uma das... Se podemos dizer que havia vantagens em ser servo, os que não fossem convocados para a batalha, iam ter proteção dentro das muralhas do castelo. Ok? Outra característica muito comum dos feudos era ter uma igreja. Ok? A igreja sempre estava presente nos feudos. Lembrando que essa instituição tinha grande influência sobre o dia a dia das pessoas durante a Idade Média. Ok? Então, sobre a economia nos feudos, temos que pensar no seguinte. Havia um enfraquecimento de atividades comerciais. O comércio era quase nulo, quase inexistente. Ok? Então, isso vai caracterizar em uma autossuficiência. Então, tudo que será necessário para a sobrevivência será produzido dentro do espaço do feudo. além das roupas, ferramentas, agricultura e criação de animais. Vamos conversar um pouquinho sobre os habitantes do feudo, os servos. Eles não eram, então, escravos. É bem diferente. O servo e o escravo. Os servos não tinham ótimas condições de vida. Eles dependiam muito das colheitas. Os servos, eles eram presos à terra. Então, esses camponeses eram presos à terra. Eles tinham ali uma obrigação, uma série de obrigações com o senhor que tinha cedido uma terra para ele produzir e uma casa para ele morar. Então, ele tinha essa dívida com o senhor feudal. Ok? Ele tinha direito de cultivar a terra que lhe correspondia e ele podia transferir para os seus filhos quando, depois que ele morresse, era transferido para os filhos dele. Então, nós temos uma característica básica dos servos. Eles eram trabalhadores que pagavam tributos. Tributos como corveia, atalha, mão morta, varalidades, tostão de Pedro, que eu vou detalhar para vocês um a um. Mas percebam o seguinte, era uma população que vivia com uma alimentação muito básica. Pão, sopa de legumes, ovos, raramente a carne suína. Ok? Vamos lá aos tributos e obrigações. Corveia. Corveia é o trabalho nas terras do senhor. Geralmente, três dias da semana eles eram destinados a trabalhar para a terra do senhor Feudal. Nos demais ele poderia produzir no manso servil. A talha era uma parte de sua produção que era paga como imposto para o senhor Feudal. A mão morta ela era um tributo que era pago pelos filhos do servo, do chefe de família, para que eles pudessem receber a terra após a morte do pai. Banalidades era o pagamento pelo uso do moinho, do forno, do celeiro. E, por último, temos aqui o tostão de Pedro. O tostão de Pedro era o dízimo que era pago à igreja. Ok? Então, nós temos aqui um modelo econômico que é totalmente independente das colheitas. se a colheita fosse ruim, com todos esses impostos que eles tinham que pagar, pouco sobrava para a sobrevivência. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam sobre a caracterização da Europa Feudal durante a Idade Média. Também foi apresentado o contexto em que se davam as relações sociais do feudalismo. Espero que tenham gostado. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.